O que são boas práticas de manipulação de alimentos? Boas práticas são procedimentos que devem ser adotados na rotina do estabelecimento, do restaurante, da lanchonete, da padaria ou qualquer outro estabelecimento que manipula alimentos com o objetivo de garantir condições higiênico-sanitárias para o alimento. Ou seja, garantir que esse alimento chegue até o cliente e ele esteja seguro, que não passou ou não sofreu nenhum tipo de contaminação, seja ela física, química ou biológica, contaminações essas que podem colocar em risco a saúde e a integridade física do consumidor. Então, no dia a dia do funcionamento de um estabelecimento que manipula alimentos, nós temos vários cuidados que são tomados, desde a manipulação higiênica dos alimentos, desde a capacitação da equipe para ter consciência e responsabilidade para assumir as suas funções e executá-las, desde processos padronizados, porque quando um processo é padronizado, a gente faz sempre da mesma maneira, então a gente minimiza falhas, desde o controle de temperatura, recebimento, armazenamento, etapas de preparação, como descongelamento, porcionamento, higienização, cozimento, fritura, assamento, montagem de prato, enfim, os cuidados também na hora de expor esse alimento para o cliente, seja no buffet ou na montagem de prato para servir o cliente à mesa ou até mesmo num delivery. Cuidados com a higienização e a organização do local, com controle de estoque, manejo de resíduos, controle de pragas, abastecimento adequado de água. Consegue perceber que durante o funcionamento de um restaurante, uma lanchonete, uma padaria, inúmeras atividades são realizadas ao mesmo tempo e cada uma delas deve ser feita com muita atenção, com muito cuidado, tomando medidas relacionadas mesmo às boas práticas, esses procedimentos que a fiscalização sanitária exige para que a gente minimize riscos de contaminação e, consequentemente, mantenha a segurança e a qualidade desse alimento para o consumidor. Então você, consultor de alimentos, é um profissional somente capacitado, preparado para trazer esse conhecimento para as cozinhas, para os restaurantes, lanchonetes, padarias, qualquer outro estabelecimento que manipule alimentos e que muitas vezes tem uma equipe ali que não foi treinada, que não foi orientada, que não sabe que está realizando atividades de forma inadequada porque não foram ensinados, não foram orientados a respeito disso. Então você é um profissional que tem esse conhecimento e que pode levar esse conhecimento para a cozinha. Imagine quantas melhorias você pode implementar e quantos riscos de contaminação você pode ajudar a evitar através das suas orientações, dos seus treinamentos, da sua supervisão ali naquele local. Nós temos um papel extremamente importante na nossa sociedade como profissionais da área de alimentos. Com o nosso conhecimento, nós ajudamos estabelecimentos a oferecer alimentos seguros para a população, ou seja, nós evitamos que doenças transmitidas por alimentos aconteçam. E mais do que isso, evitamos que pessoas tenham sintomas de enfermidade ou até mesmo sejam levados a óbito por falhas no processo de manipulação de alimentos. Nós contribuímos para que vidas sejam salvas, para que doenças sejam evitadas, para que pessoas não fiquem doentes de fato. Porque é o nosso conhecimento que vai fazer essa diferença, vai trazer essas mudanças, essas melhorias dentro da cozinha que vão minimizar esses riscos de contaminação de alimentos. Você tem um papel muito importante, lembre-se disso. O seu conhecimento faz toda a diferença para o processo de manipulação de alimentos. E as boas práticas são os procedimentos que nós adotamos para garantir segurança e qualidade na manipulação dos alimentos. Se você quer entender mais sobre isso e sobre consultoria de alimentos, se inscreve nesse canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e a gente se vê no próximo. Até lá!